Olá, eu sou o Ender Silva e hoje eu estou aqui visitando uma grande amiga minha em Minas Gerais, na cidade de São Geraldo da Piedade. Aqui está a Vanusa Perpétua. Boa tarde, Vanusa. Boa tarde, o Ender. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vim aqui conhecer um pouco do trabalho da minha amiga, porque eu vejo umas postagens dela no Facebook. Ela trabalha com estética e vocês vão acompanhar algumas fotografias dos trabalhos que ela realiza. Então, eu passeiado em Minas, resolvi dar um pulo aqui para poder ver a minha amiga, conversar um pouco, um bate-papo, conhecer um pouco do trabalho, conhecer um pouquinho da vida, porque a gente gosta de falar da vida. Então, vocês vão acompanhar um pouco da vida da Vanusa Perpétua. Isso mesmo. Também estou muito feliz de estar com você aqui. Seja bem-vindo. É um presente de Deus, eu creio. Deus prepara todas as coisas para as nossas vidas. Em momentos felizes como esse, eu tenho certeza que é um toque especial dele. A Vanusa, ela é evangélica. Mas antes dela ser evangélica, a Vanusa era muito festeira, não é, Vanusa? Ela contando aqui para mim, também tem o meu amigo que está atrás das câmeras aí, que é o Abel Felipe. Quero até agradecer ao Abel. Muito obrigado, Abel, por ter trazido eu, a minha pessoa aqui, na casa da Vanusa, porque aqui nós estamos andando, é no Uber. Em São Paulo é Uber, mas aqui é aviação carona. Obrigado, Abel. Então, a Vanusa estava me falando um pouco da vida passada dela. E vocês vão entender um pouco da vida da Vanusa, que ela é especial. É uma pessoa especial. E nós estamos fazendo esse vídeo porque eu quero mostrar para muita gente que é especial, mas às vezes as pessoas se menosprezam por ser especial. Tem pessoas, Vanusa, que imaginam que por ser especial, não pode trabalhar, não pode fazer um curso, não pode fazer nada. E então a pessoa fica 100% dependente. Quer dizer, existe aquele especial que realmente é impossibilitado de fazer qualquer coisa. Mas nós observamos que tem pessoas que são especiais, que podem fazer alguma coisa e não fazem. E isso eu penso que atrapalha até assim a mentalidade, porque se nós não fazemos alguma coisa, a nossa mente fica vazia, né? É verdade. E muitas das vezes a pessoa própria cria aquele obstáculo, se sente aprisionado, e esquece que nós também temos vida própria, nós também podemos buscar. Basta ter força de vontade, porque tudo vem da força de vontade. Porque ninguém vai vir te oferecer, você precisa buscar. Em todos os sentidos, tudo aquilo que a gente deseja. Claro que tem coisas que eu tenho certeza, é a minha realidade que me impede. Não dá para ir. Mas eu sempre digo, quando eu estou pregando, quando eu estou fazendo palestra, que onde Deus tirou meus passos, Ele me deu em asas. O que é asas? É a minha força de vontade, é a minha fé, é a minha busca. Que mesmo antes de eu me tornar evangélica, né? Assim, tão presente na vida de Deus, e Deus presente na minha vida, essa comunhão que eu tenho com Ele hoje, Deus teve um cuidado comigo. Eu sempre fui batalhadora. O meu primeiro trabalho foi design no papel vegetal. Eu fazia tudo no papel vegetal. Aí com o tempo parei. Mas Deus sempre me renovava. E eu não entendia o porquê, hoje eu entendo. E depois eu comecei a trabalhar com mensagens ao vivo. Trabalhei durante 14 anos, fui locutora. E eu era a minha proprietária, eu era tudo. E emocionei muitas pessoas. E de mensagens ao vivo, eu estou aqui, me parece que 15 quilômetros, né, Abel? 13? 30 quilômetros da cidade onde eu estou visitando. Então nós viemos até aqui em São Geraldo da Piedade. E sobre mensagens ao vivo e audível, você trabalhava viajando também, né? Porque você fez até na minha cidade e em vários outros lugares. São Geraldo da Piedade, São Geraldo da Piedade e outros municípios aqui, né? Eu sempre estava. Era constante a minha presença quando eu trabalhava com mensagens ao vivo. Essas coisas eu emocionei, conquistei. Deus me usava até mesmo sem entender, né? Porque hoje eu tenho um entendimento. Porque quando a gente não tem esse contato com Deus verdadeiramente, a gente não entende o porquê das coisas. Quando o casamento, através do meu trabalho, foi renovado, né? Foi estruturado novamente, que eu tinha se perdido. E a pessoa sentia no coração de me buscar para que eu estivesse ali falando do amor e tal. E eu sempre tive uma forma especial de falar. Ah, eu creio que não é coisa minha, não é do meu eu. É de Deus, é de Deus mesmo. É o Deus que eu sigo, que fez com que eu fosse assim, me tornasse assim. Então, eu trabalhei durante 14 anos. E igual aconteceu a tragédia que eu te falei, que foi a morte do meu irmão. Isso no momento me abalou muito, abalou a família, a estrutura. Mas não deixei de servir a Deus em momento nenhum, não deixei de trabalhar, mas parei. Tanto que eu falava com Jesus assim, Senhor, mesmo sem entender, eu não quero parar de falar com as pessoas. Eu quero levar o amor. E eu aceitei Jesus e comecei a servir a Ele. E eu ficava perguntando nas minhas orações, Senhor, por que o Senhor permitiu eu parar com o meu trabalho, se eu adorava, eu amava, falar do amor para as pessoas. E um dia, depois de várias orações constantes na madrugada, Deus falou comigo que Ele tinha parado o meu caminho do trabalho de mensagem, de falar do amor, porque eu estava falando do amor do homem. Mas que um novo chamado que Ele tinha para a minha vida, Ele me falou isso, com dois homens falando para mim num sonho, me levando num lugar verde assim, com um sonho. Eu creio que foi uma revelação de Deus. E Ele falando que a partir daquele momento, eu iria falar do amor verdadeiro, único, que era o amor do Senhor. Tanto que depois desse sonho, eu comecei a ser chamada para pregar e tenho pregado sobre o amor, o verdadeiro amor. Porque sabemos que a mensagem ao vivo foi muito boa. É boa? É. Mas também tem muita mentira, né? Era o amor que eu pregava, eu levava, mas por trás, não da minha parte, mas por trás daquela pessoa havia mentira. Algo que não era verdadeiro. Então, de tudo eu perguntar isso a Deus, Ele falou que hoje eu tenho chamado de pregar o verdadeiro amor. Porque o amor de Deus é diferente do homem. Quer dizer que você deixou de fazer esse trabalho com mensagens de namorado para namorada, de marido para esposa, e você conheceu Jesus, conheceu a igreja, foi para o caminho evangélico, digamos assim, e aí você se dedicou a levar uma outra mensagem, que é pregar a palavra de Deus. Isso mesmo, conheceu. E tenho me enriquecido cada vez mais com esse novo chamado, com esse novo levar aí, né? Levando um verdadeiro amor e tenho me ajudado, tenho fortalecido muitas vidas também através da minha. Sinto e creio que sou um canal de bênção de Deus nessa terra para outras formas. E pelo que eu ouvi, e também conheço você, você está sempre me falando das viagens, você viaja também, né, pregando de igreja em igreja, vai para outras cidades. Outra cidade, aonde Deus prepara para mim, graças a Deus eu sempre estou. Inclusive, ontem mesmo que foi, que hoje eu não sei qual é o momento que você vai assistir esse vídeo, que altura do ano, mas um dia anterior, que foi ontem, a Vanusa estava em uma cidade fora pregando. Então, quando eu marquei com ela que viria aqui, ela disse, olha, eu vou pregar, eu devo chegar em média por volta de meia-noite. Quer dizer, o que me deixa curioso e bastante motivado em falar com ela, é que você pode ver mesmo no vídeo, ela tem algumas limitações, mas ela não escora nessas limitações, ela é uma pessoa que batalha, uma pessoa que luta, mesmo que ela não consiga movimentar com o seu corpo físico, mas ela tem inteligência, ela coloca as ideias para fora, ela usa a sua voz para pregar, para levar mensagens, tanto do amor de Deus, quanto as outras mensagens que ela também trabalhava. E além disso, a Vanusa tem uma profissão que também é muito bacana, muito bonita, e ela vai falar um pouco da profissão, você pode falar, Vanusa, um pouco do que você faz? Eu tenho muito orgulho de falar da minha profissão, que muitas das vezes as pessoas acham até um pouco impossível, com algumas limitações que se encontram na minha vida, mas sou maquiadora há 16 anos já, graças a Deus, sou design de sobrancelha, design facial, sou esteticista, trabalho como esteticista já há 8 anos, a maquiadora tem mais tempo, porque esse é o meu que eu tenho. Agora, o design de sobrancelha, eu quero falar da sobrancelha, que é o meu convívio dia a dia, com todos os meus clientes, que são bênçãos de Deus para a minha vida também, que aceitaram, não tiveram medo, viram o dom de Deus na minha vida, porque quando eu fui fazer o curso de design de sobrancelha, apenas com uma semana que eu estava no curso, a professora do curso, ela dividiu a turma comigo, ela era 12 alunas, ela me deu 6 e ficou com 6. Eu lembro que nessa época foi até um rebolice danado, porque ela falava, ela é aluna, como que eu estou passando para ela? Aí a professora falou que eu sabia muito mais do que ela, porque na verdade a gente estava fazendo o curso para ter um certificado, né? Porque muitas das vezes, precisamos ter um certificado para mostrar aquilo que a gente tem. E ela viu o meu dom muito rápido, ela não entendia. E a 6 e ela falava com as meninas, pode confiar que vai dar certo, a barulha sabe até mais do que eu. E aqui ela ficou assim, eu sei que depois, passou aqueles dias que eu estava fazendo, e todas elas, as outras que queria eu também, e ficou aquela confusão, e deu até, foi até engraçado, porque não é maior que eles duvidarem, eles já viram o meu talento. Que eu creio que esse dom de fazer isso meu cênia, vem da parte de Deus, porque eu tenho isso. Eu fiz o curso, não vou me negar, fiz a pena para eu ter o certificado. Portanto que na época eu fui até convidada para trabalhar lá, na empresa que eu fiz o curso, eu não quis, porque eu tinha o meu sonho, queria realizar ele. E também, eu teria que mexer com alguém para poder estar em outro lugar. Vivar a vida de alguém nunca foi o meu forte. Deixar alguém de viver, fazer com quem para de viver, para que eu possa viver. Então na época eu nem aceitei trabalhar nessa empresa por isso. Porque eu sabia que eu teria que tirar alguém da minha casa, do trabalho, para morar com um amigo que foi em Governador Valadares. E eu também tinha o meu sonho de montar o meu próprio negócio, e deu certo, graças a Deus. Comecei uma luta danada, meus clientes que vão assistir esse vídeo sabem. Comecei na varanda, era só o chupa, nós molhando todo mundo, mas elas ali, porque eu tenho o dom de fazer mesmo, de recuperação de pelos. A sobrancelha pode estar definada, estragada do jeito que for. Você vai lá e recupera. Recupera. Quer dizer que você trabalha com a beleza exterior, e também com a beleza interior. Se a pessoa estiver feia interiormente, estiver triste, amargurado, depressivo, a pessoa estiver com problemas, você consegue também levar uma palavra para mudar esse espírito. Com certeza. Com certeza. Bacana. Deus tem me usado muito nessa forma, e eu não sei quantas pessoas já entraram aqui com uma face, e saíram com outra. Com a face espiritual, e também a face... Linda, dos dois dedos. Visível. As duas faces você muda. Nas minhas mãos, ninguém sai feliz, só sai mais bonito. Porque além de eu fazer com as minhas mãos, o Senhor faz com a parte dele através da minha palavra. Agora, Vanusa, a gente que é, eu que sou eu, e algumas outras pessoas que é, vamos dizer, normais, quando a gente queremos fazer algum projeto, normalmente tem alguém que fala assim, ah, você não vai conseguir. Você tem ouvido isso de alguém, as pessoas falam isso para você, quando você dedica a fazer alguma coisa nova? Desde o primeiro sonho, desde o primeiro trabalho, eu sempre ouvi isso. Você não vai conseguir, não vai dar certo não, você é louca, eu sempre ouvi isso. Na verdade, até hoje eu ouço isso. Mas eu nunca deixei que isso ficasse na minha mente, eu não recebo qualquer coisa que vem na minha. Eu consigo pintar direitinho. Eu até falo para minhas amigas, eu falo para onde eu tenho andado, falo nos meus vídeos que eu gravo às vezes, falo para minhas clientes que a gente não pode ser esponja. Porque a esponja, ela precisa de muita coisa. Não tem sempre que ter que ser filtro. Aquilo que te constrói, você tem que receber, mas aquilo que não é a sua construção, eu não recebo, porque se você continuar ouvindo, ah, Wendell, você não vai conseguir isso não. Não vai dar certo não. Você sempre vai estar vivendo aquele não da pessoa. Você não testou para ver, não confirmou aquilo, não buscou. E infelizmente, tem um número de pessoas muito grande que tem vivido com o não de outra pessoa. Ah, eu não vou fazer isso porque alguém falou que não vai dar certo, então não vai dar certo. E tem pessoas também que elas não tentam porque alguém tentou e não deu certo. E aí ela fala, não, fulano tentou, não deu certo, então também não vou fazer isso porque não vai dar certo. Mas cada ser humano é diferente um do outro. Até por causa das nossas digitais, em 7 bilhões de pessoas no mundo, cada ser humano é diferente um do outro. De repente, a Vanusa não consegue alguma coisa, mas eu consigo porque eu sou diferente dela. e vice-versa. Mas as pessoas se igualizam quando o assunto é não conseguir. Ah, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir e também porque o outro não conseguiu. É ímpar as pessoas que dizem eu vou fazer porque eu vou conseguir. Ou então, olha, ele não conseguiu, mas eu vou conseguir. Então, são pessoas ímpas. É verdade. Que é o seu caso. O seu caso é um caso ímpar. em meio a tantas pessoas com o seu mesmo problema, tira dois, três que conseguem vencer como você venceu e como você continua vencendo. Também. Isso mesmo. Só um... Infelizmente, eu queria que todo mundo tivesse uma garra. Eu tenho visto aí o índice de jovens deixando de viver, morrendo. E que tem uma vida, né? Se for olhar no espelho, como diz o ditado no livro que eu li, se for olhar no espelho, muito melhor que a minha. Uma vida livre. E deixando de viver, se entregando por pouca coisa enquanto tem a gente, pessoas como eu, assim, que não é só eu, infelizmente. São muitas pessoas desabilitadas, né? Especiais. Que lutam pra viver, pra ter uma vida melhor. Mesmo tendo esse impedimento, mas estão lutando. E outros que tem tudo pra ser feliz e não sabem aproveitar o melhor que tem, que é a própria vida. O que eu percebo nas pessoas é... é falta de propósito. Falta de garra. E determinação. Eu tô numa série de 365 vídeos, todos os dias eu coloco um vídeo novo que até você mesmo acompanha. E não é fácil, é muito difícil fazer isso. Às vezes o vídeo é de 10 minutos, 8 minutos, você só vê 8 minutos de vídeo pronto. Mas existe por trás disso toda uma infraestrutura, todo um tempo que a gente gasta pra fazer. Então, esse vídeo de 8 ou 10 minutos, esse vídeo, antes dele ser 8 minutos, ele era 40 minutos. Ele era 30 minutos. Então, eu tenho que mudar, editar, programar, e ter um tempo para fazer tudo isso. E isso chama-se determinação. Você tem que ter propósito para fazer as coisas. Tempo, eu não tenho tempo. Eu trabalho à noite, eu preciso dormir de dia, eu tenho minhas coisas particulares a fazer. Eu não tenho tempo de gravar vídeos, mas eu gravo vídeo. Eu tenho 365 todos os dias, um vídeo novo. Então, o que precisa no ser humano é a determinação. O que eu acredito que precisa no ser humano é o vencer os nossos limites. Eu sou limitado a não fazer certas coisas, mas eu tenho o que fazer para me mostrar a mim mesmo que eu venci os meus limites. Que eu vejo também que é o seu caso. Todos olham para você e, obviamente, vê uma limitação, mas você vence esses limites todos os dias. É, porque muitas das vezes o que eles estão vendo eu não consigo ver. Porque a minha vontade de vencer, de batalhar, de buscar é tão grande que não me deixa. É igual quando eu vou pregar em alguma igreja. Eu passo por uma luta e quando eu chego lá que eu cumprimento a igreja e começo a falar, a pregar sobre a direção do Espírito Santo, as pessoas veem que aquilo ali não teve nada por trás. Mas eu passei por uma luta que é arrumar alguém para me levar, locomover. É difícil porque eu sou dependente, preciso muitas das vezes vou sem ninguém para me auxiliar alguma coisa assim. Vou só com a fé mesmo e Deus sustenta aquele momento ali. Então, assim, aí o outro está lá, assiste, vê aquela pregação e imagina assim, ah, foi tudo normal. Mas não, tudo tem um... Tudo tem um preparo, tem um trabalho por trás, né? Tudo. As pessoas veem tudo bonitinho, enfeitadinho no momento em que você está pregando. Então, as pessoas imaginam que você foi colocada ali. Isso. Não vê que você teve todo um preparo em casa, que você teve uma trajetória precisando de alguém para te levar, para alguém para te trazer. Então, se você fosse olhar todo esse problema de transporte, você não saia de casa. Não, não saia de casa. É esse lado aí que eu estou tentando passar. Se fosse uma outra pessoa que desse tanta coisa que eu tenho que passar para poder estar ali, para falar do amor do Senhor, não poderia o que eu faço. Eu acho que teria desistido há muito tempo. Então, fica aí um recado para você que lamenta da vida. Você tem pernas, braços, você é uma pessoa perfeita, mas você lamenta da vida. Fica um recado para você que o tempo que você perde lamentando da sua vida, você deveria fazer desse tempo um estudo de um livro. Você deveria fazer desse tempo um curso. Enquanto você perde tempo atrasando a sua vida, reclamando da sua sorte, muda essa reclamação para algo concreto, para algo bacana para você. Há livros, há cursos, a internet mesmo, disponibiliza cursos grátis aonde você pode fazer e você pode melhorar a sua vida. Quer dizer, o exemplo da Vanusa é um desses. Ela não esperou em ninguém. Ela não espera, ela faz as coisas acontecer. E o problema nosso, nós já nascemos com isso, é de esperar nas pessoas o que nós mesmos podemos fazer. Isso mesmo. E essa foi uma coisa que eu nunca tive comigo. Eu sempre quis, eu sempre busquei. Eu sempre acreditei que ia dar certo e muitas das vezes quando não deu certo eu soube entender que não era valido. E assim, eu tenho levado a minha vida e vou levar. O segredo é ter fé e acreditar que tudo é possível se você crer, se você quer. e o conselho que eu tenho para quem está vendo esse vídeo hoje é que não desista. Se está difícil, é só você buscar que algo melhor vem porque tem sempre uma porta aberta quando a janela está fechada. É isso aí. Fica o recado da Vanusa para você. Dê um gostei nesse vídeo. Se inscreva. A Vanusa também tem um canal. Qual é o nome do seu canal, Vanusa? É... Força da Palavra. A Força da Palavra. Visite o canal dela e lá também ela vai ter vídeos onde você pode acompanhar e assistir mais de perto o que ela faz. Ela vai postar talvez vídeos do trabalho dela, vídeos das mensagens dela. Então, fica aí esse recado para você. Dê um gostei e compartilhe esse vídeo porque é um exemplo de fé. É um exemplo de atitude, de coragem a pessoa fazer o que ela faz, se especializar na profissão que ela tem. Então, meu querido, não se limita. Faça alguma coisa para mudar a sua história. Vanusa, eu quero te agradecer por essa entrevista, por você ter abrido as suas portas para a gente vir aqui bater esse papo, mostrar para as pessoas que tudo é possível. Com certeza. Então, foi um prazer meu também, Leandro. Seja sempre bem-vindo. Tenho certeza que em outras oportunidades nós vamos estar unidos novamente, fazendo novos vídeos para vocês. O Leandro é um amigo muito especial, veio de uma forma especial. Então, por isso, eu tenho certeza que nós dois, em ambas as partes, somos presentes de Deus. porque eu vi uma postagem dele, quis comunicar com ele porque eu sou assim, se eu vi, gostei, eu busco. Então, faça isso também. Se você viu, gostou, tirou, alguma lição, busque. Tanto ele quanto a mim, estamos aqui para ajudar você. Ok. Muito obrigado. Acompanhe os vídeos aí dos nossos canais. Obrigado, Vanusa. Obrigada a você. Grande amiga. Tchau para vocês. Um abraço a todos.